Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, feito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher Alô galera do Piauí Um abraço todo especial Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Amor Que mais me queres dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucura de viver É inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas que eu sou Julgando que eu vou Pedir que não me deixe mais Se nada tens aqui Se devo te pedir E tudo que eu desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Amor Que mais me queres dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura de viver É inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas que eu sou Julgando que eu vou Pedir que não me deixe mais Se nada tens aqui Se devo te pedir E tudo que eu desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei O meu abraço todo especial vai A galera de todo o Brasil Que curte a música do Raidoulas Eu te dei meu amor Por um dia E depois sem querer Te perdi Não pensei que o amor Existia Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Voltarei a querer Algum dia Hoje eu sei Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Se em mim Já não há Alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passará Que tudo passa Tudo passará E nada fica E nada fica Nada ficará Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega Quando se entrega O coração O coração O coração O coração O coração Eu te dei Meu amor Por um dia E depois sem querer Te perdi Não pensei Não pensei Que o amor Existia Que também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará Tudo passará E nada fica Nada ficará Nada ficará Só se encontra A felicidade A felicidade Quando se entrega O coração Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Se em mim Já não há Alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passa Tudo passará Tudo passará E nada E nada fica Nada ficará Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Quero mandar um abraço Tudo especial A toda galera De Imperatriz De todo Maranhão Eu sei Eu sei Que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto Do meu peito Vem ouvir Meu coração Brigar Qualquer casal Que a mãe briga E não é por Uma intriga Que se acaba Uma paixão Você Já fez a mala Pois na porta Diz que agora Não tem volta Nosso amor Tem que acabar Te juro Não mereço Esse castigo Pode até brigar Comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você aqui Meu mundo é triste Sem o teu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Momentos Que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama De verdade Tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz Sem te amar Escute por favor O que eu te indigo Pode até brigar comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você aqui Meu mundo é triste Sem o teu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho Sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama De verdade Tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz Sem te amar Escute por favor O que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você aqui Meu mundo é triste Sem o teu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço Todo carinhoso A toda galera de Grajão Maranhão A terra onde as mulheres balançam seu coração Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Que o seu príncipe encantado vai chegar Música 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 Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrará Cinderela De beijo mais puro De amor Para dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Que o seu príncipe encantado vai chegar Que o seu príncipe encantado vai chegar Que o seu príncipe encantado vai chegar Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vão saudade Vão saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vão saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver E os lábios E os lábios de rosa Para mim sorrindo E a doce Meiguense Desse teu olhar Índia da pele morena Da boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia Índia Sangue e tupi Índia Tens o cheiro da flor Vem Vem Que eu Quero Me dar Todo Meu Grande Amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unirem aos teus Índia Levarei saudade Da felicidade Que você me deu Me deu Índia A tua Imagem Sempre Comigo vai Dentro Dentro Do meu coração Flor do Meu Paraguai É Que você me deu Ou Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços, só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu, me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Meu Paraguai Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim, que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você que eu quero É você quem deita Comigo na cama Que acende o meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim Tem gente ruim, que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende o meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo Eu quero mandar um abraço Todo especial A toda a galera Do maravilhoso estado da Bahia Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão tristes choravam Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Seus olhos Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão tristes choravam Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Uma tarde tão linda De sol Ela me apareceu Com um sorriso Tão triste E um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos Tão pequenas E frias Sua voz Tropeçava Também Me falava Da infância E de lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não sentiu O calor De alguém Nem sequer Nem sequer Ouviu A palavra Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Numa tarde Tão linda De sol Ela me apareceu Com um sorriso Tão triste Um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos Tão pequenas E frias Sua voz Tropeçava Também Me falava Da infância De lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não sentiu O calor De alguém Oh Nem sequer Ouviu A palavra Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Alô galera Do estado do Pernambuco De Alagoas De Sergipe Da Paraíba Sei Já não devo Pensar em regresso Já sei de cor Tudo que você Vai me dizer Que me ama Que não pode viver Tão sozinha Você diz Que a culpa É minha Que não dou Importância A você Não sei Por que você Vive assim Desse jeito Sempre mentindo Me jurando Um amor Que não tem Mas um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Olha Eu não quero Viver Mais sofrendo Por um amor Que não traz Alegria Pra mim Se eu soubesse Que isso tudo Aconteceria Com você Eu jamais saeria Só pra não Conhecer O amor Não sei Por que você Vive assim Desse jeito Sempre mentindo E jurando Um amor Que não tem Mas um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Mais um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Olha Eu não quero Viver Mais sofrendo Por um amor Que não traz Alegria Pra mim Se eu soubesse Que isso tudo Aconteceria Com você Eu jamais Saeria Só pra não Conhecer O amor Não sei Por que você Vive assim Desse jeito Sempre Mentindo E jurando O amor Que não tem Mais um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Mais um dia A verdade A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Na minha vida Tudo está mudado Depois Depois do dia Que eu amei Você Tentei Criar pra mim Um novo Mundo E todas Tristezas Esquecer Não sei Por que os outros Não entendem E acham Tão errado Nosso amor Será Por que ainda Sou tão jovem Não tenho Direito De amar Eu quero Apenas carinho O sol Brilhando Pra mim Não quero Viver Mais sozinho Porque Tudo está Contra mim Eu quero Apenas carinho O sol Brilhando Pra mim Não quero Viver Mais sozinho Porque Tudo está Contra mim Hoje Eu ainda Não sou nada Não tenho Muito pra Lhe oferecer Mais uma Coisa Eu tenho Certeza Sei Que algum Dia Vou vencer Dizem Que vivendo É que se Aprende Eu junto De você Vou aprender E vou Mostrar Assim Ao mundo inteiro O quanto Vale ter Um grande Amor Eu quero Apenas carinho O sol Brilhando Pra mim Não quero Viver Mais sozinho Porque Tudo está Contra mim Eu quero Apenas carinho O sol Brilhando Pra mim Eu sei Que algum Porque tudo Uma música Inédita Do Rai Douglas Quando você Me deixou Eu chorei Tanto Até senti Que não tinha Razão Pra viver Mas com o tempo Esqueci Os teus carinhos E só lembro Do nosso amor Quando vejo Você Já consegue Esquecer Os teus carinhos E o homem Mais feliz Do mundo Eu hoje sou Você Você pensou Que a sua falta Eu morreria E se enganou Porque agora Em seu lugar Tenho um novo amor Um dia Você vai sentir Tudo o que eu senti Seu corpo Seu corpo Irá precisar Dos carinhos Meus Você vai sentir Minha falta Até quando Ir dormir Aí vai chorar De saudade Do quanto Eu chorei Já consegue Esquecer Os teus carinhos E o homem Mais feliz Do mundo Eu hoje sou Você pensou Que a sua falta Eu morreria E se enganou Porque agora Em seu lugar Tenho um novo amor Um dia Você vai sentir Tudo o que eu senti Seu corpo Irá precisar Dos carinhos Meus Você vai sentir Minha falta Até quando Ir dormir Aí vai chorar De saudade O quanto Eu chorei Já consegue Esquecer Os teus carinhos E o homem Mais feliz Do mundo Eu hoje sou Você pensou Que a sua falta Eu morreria E se enganou Porque agora Em seu lugar Tenho um novo amor Tenho um novo amor Tenho outro amor Tenho um novo amor Tenho outro amor Alô galera da gravadora Jema lá em São Paulo Um abraço Nesse corpo Meigo E tão pequeno Há uma espécie De veneno Bem gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher Que nada existe Em você Que eu não ame Sou metade Sem você Mô, meu amor Meu bem Na fama Nesse corpo Meigo E tão pequeno Há uma espécie De veneno Bem gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não ame Sou metade Sem você Mon amor Meu bem Na fama Mon amor Meu bem Na fama Mon amor Meu bem Na fama E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto